E aí pessoal, eu fui no supermercado e vi essas garrafinhas de kombucha Aí eu vi um vídeo de uma pessoa falando que era bom e o gosto parecia muito refrigerante E é saudável, né? Aí eu peguei, comprei e fiz Eu vou mostrar pra vocês como é que tá com 10 dias que eu fiz Pessoal, o vídeo de hoje é dentro do armário Por quê? Porque eu não quis mexer aqui na kombucha que eu tô fazendo Só vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eu usei Aqui é o meu fogão, que é dentro do armário também Eu não uso muito ele, né? Eu vou deixar aqui dentro do fogão Assim, ó, eu usei esse chá aqui, ó E a kombucha que eu comprei no supermercado foi essa daqui, ó Essa é a marca aqui Aí eu comprei porque era uma das mais carinhas que tinha lá Eu comecei assim, né? Não, se é caro, então tem uma boa qualidade Aí eu peguei e comprei essa Aí como foi que eu fiz? Eu peguei, eu enchi uma garrafa dessa aqui com água, né? Pra fazer a medida do chá Pra eu poder colocar aqui dentro, ó Aí eu coloquei a bebida aqui dentro todinha Balancei, usei até o fundo que tinha aqui, tudo, tudo, tudo Mexi e coloquei aqui dentro Aí eu fui medir com água e pervi, né? E depois coloquei duas bichinhas dessas de chá Ó, tem, tá vendo? 16 gramas, ó, mas é a caixinha toda, 16 gramas Porque ela mesmo, tem gente, senta aqui, ó Por porção, em 62, né? Aí como o... pra fazer um litro eu precisava Precisa de 5 gramas, ó, pra esses 500ml Eu usei só duas bichinhas dessas Aí eu peguei e fiz aqui, aí eu coloquei Aí tá assim, olha O primeiro Scooby que nasceu foi esse daqui, ó Tá vendo? Esse fininho Mas aí, esse é o motivo de eu estar fazendo O vídeo dentro do armário Pra mim não mexer aqui nele Porque, ó, ele tava ali, né? Uma camadinha, aí desceu Essa vez, ó, eu deixei aqui, ó Faz só uma semana que tá aqui, ó E como tá bem grossinho o Scooby, tá vendo? Mas aí eu não vou tirar agora, eu não vou mexer Eu vou deixar passar mais ou menos assim, um mês Porque eu vi já, eu vi gente falando que é um mês Deixei aqui um mês parado Aí pronto, aí depois desse que eu vou fazer Depois desse Scooby aqui que eu vou tirar Eu vou fazer outra fermentação já Pro consumo Essa não vai ser pro consumo agora Já que foi a primeira que eu fiz agora, né? Eu comprei a cobocha do supermercado e fiz E é isso, e aí Daqui, né? Dá pra fazer várias coisas depois Na segunda fermentação Saborizar, fazer refrigerante Isso eu tô depois pra me provar Porque eu não provei ainda, gente Eu nunca bebi, na verdade Primeira vez que eu comprei Já foi pra mim poder fazer o Scooby Aí já na segunda vez agora eu vou fazer E vou fermentar com sabor E é isso Agora eu vou fechar aqui o maramário E encerrar o vídeo E é isso, galera É esse Scooby do Zero que eu tô fazendo Valeu E é isso aí E é isso, galera